E aí galerinha, estamos aqui com a Dragon Force, Marcos Lapa na área, ele vai falar de um deckzinho batutinha pra vocês poderem montar suas decklists, não esquece de seguir a Dragon Force no Instagram, tá o link aqui embaixo na descrição do canal e dá uma coisa pra gente. Fala aí galera, beleza? Vou falar rapidinho aqui de um deck que a gente acha, a gente tem discutido um pouquinho até sobre ele, que ele tá aparecendo bastante já, inclusive já é tier 1, né? Mas assim que ele tá evoluindo ou mudando e tem várias listas rolando que é o Mono Black, né? Mono Black Mid Range ou Control, enfim, varia justamente por essa variação nas listas. E eu acho que o deck que eu mais me interesso, ou a forma do deck que eu acho mais interessante, é uma lista que não roda o Ace Note, não é um deck focado no descarte. Apesar de acreditar que tem que ter 4 Sise, é legal rodar Liliana no deck. Eu acho que, e acho que o Ace Note te permite ter uma geração de valor gigante. Eu tenho a sensação que ele tende a te fazer ter top decks ruins ao longo do late game, né? Então se o deck não conseguir fechar o jogo rapidamente, ou não rapidamente, mas o componente conseguir estender o jogo um pouco mais, você vai acabar tendo top decks que são potencialmente fracos, né? Então assim, eu gosto mais dessa lista que eu tava vendo, inclusive, que não tem o Ace Note. Roda 4 Graveyard Dress Passer, que eu acho que é fundamental também do Mono Black. Roda uma Clasots, roda 3 Sheldon, tem 4 Preacher of the Skism, né? Que permite que você tenha uma geração de recursos super rápida também, uma vez que ele não seja respondido. É um deck que tem muita remoção pontual. Eu vi um deck aí com 12 remoções pontuais. E aí tem Fatal Push, tem Add to the Sheldon, tem The End. É assim, é um deck que tem capacidade de responder muita coisa, né? Que a gente tá num meta muito cheio de criatura, né? De modo geral. E também roda evento de extinção no deck. Então assim, é um deck mega preparado contra criaturas. Tem criaturas que são altamente relevantes. E roda uma Liliana, inclusive. Então assim, pra mim é um... Provavelmente é um dos decks que eu acho que vale a pena prestar atenção ainda mais. Então, esse Mono Black, ele tá muito interessante. É um deck que eu prestaria muita atenção no meta hoje. É, por ser um deck que tem jogo contra praticamente qualquer arquétipo. Isso é interessante. Ele vai jogar bem contra água, ele vai jogar bem contra midrange, contra controle e contra com. Então assim, é um deck que não tem nenhuma partida que, tipo, automaticamente ele vai perder. Eu acredito que não seja um deck desse tipo. E que eu acho que tem interesse até da equipe, de repente, montar um desse pra jogar. Porque é um deck bem interessante. Então, é um dos decks que tateou no momento e que eu prestaria...